O Estelando já está começando. Sabe qual é o tema de hoje? Área trabalhista dentro do condomínio. Você entende alguma coisa sobre isso? Pois é, eu também não sabia. A advogada Vanessa Sarro, do SICOM, vai esclarecer muita coisa a respeito. E logo depois, céu aberto e dicas do Estelando para você. Não saiam daí. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083, sicom.org.br. Minha entrevistada de hoje é do signo de gêmeos, tem ascendente em Sagitário e a lua no signo de Capricórnio. Ela é advogada. Eu convidei a Vanessa Sarro justamente para vir aqui, porque ela faz parte da trupe, da equipe do espaço SICOM e do SICOM, do Sindicato dos Condomínios Prediais do Vitoral Paulista. Ela veio falar justamente sobre convenção coletiva de trabalho. Parece ser um assunto estranho, difícil, mas com certeza um dia você vai precisar saber sobre isso, não é mesmo? Vanessa, muito obrigado por estar aqui no programa. Eu gostaria que você elucidasse aí o público, o telespectador, sobre o curso que está sempre tendo no espaço SICOM, todo mês sobre síndico profissional e você justamente responde pela área de convenção coletiva de trabalho. Afinal, o que é isso que o síndico vem aprender? Primeiramente, obrigada pelo convite para participar do seu programa. A convenção coletiva de trabalho, ela é quem regulamenta a vida do empregado e do empregador. Nós temos a CLT e depois vem a convenção coletiva, que vai dizer o que o empregado deve fazer, quais são os direitos, os deveres, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Entendi. Então, assim, o curso, quando a pessoa vem conhecer mais sobre isso, ele vai saber sobre justamente qual é essa relação do síndico, do condomínio, com o funcionário. Isso. Ele vai saber a abordagem da convenção coletiva, que é o curso que eu ministro. Eu vou abordar a convenção coletiva do começo ao fim, todas as cláusulas. Primeiramente, entendendo como que se faz uma negociação, por que que se chega num reajuste de salário, por que tem que se reajustar o salário todo ano. É todo ano que se reajusta o salário. Depois eu vou passar para as cláusulas sociais, que são as cláusulas que vão regulamentar realmente a vida do empregado e do empregador. O que o empregador tem direito de exigir do empregado à luz da convenção coletiva e o que o empregado tem direito por essas exigências que o empregador faz. Então, eu vou ministrando cláusula por cláusula para trazer para o síndico um entendimento completo do que é a convenção coletiva e por que que ele paga determinadas verbas que, de repente, consta no olerite e ele nem sabe o porquê está pagando. Qual é o maior problema que um síndico hoje sofre com um funcionário, no caso? Quais são as maiores reclamações, as maiores dúvidas deles? Dos síndicos, realmente, é assim. O porquê, quais são os adicionais que se pagam? Aí eu posso citar um exemplo do adicional por acúmulo de função. Adicional por acúmulo de função. Isso. Que é quando o empregado é contratado para uma determinada função e ele começa a exercer outra. Então, por que que se paga o acúmulo de função? No caso, só um exemplo. Por exemplo, ele é porteiro, mas ele também faz o serviço de faxineiro. Isso. Ele é porteiro, mas, de repente, ele recolhe o lixo. Digamos assim, que quando o lixeiro passa às seis horas da manhã, o faxineiro ainda não é o horário dele de entrada. Então, o porteiro recolhe o lixo e essa é a função do faxineiro. Do faxineiro. Então, por isso, se paga o acúmulo de função. Só que muita gente tem dúvida de como pagar e por que pagar. Então, é justamente por isso. Porque ele está exercendo, o funcionário está exercendo uma função para a qual ele não foi contratado. Então, paga-se o acúmulo de função. Entendi. E outra reclamação, qual seria? Hora extra? Hora extra? O funcionário é contratado por uma determinada jornada e a critério do empregador, do síndico, do condomínio, ele acaba estendendo a sua jornada. Então, acaba que ele tem que pagar o adicional de hora extra. E, às vezes, peca muito, o síndico peca muito no cálculo da hora extra, como se paga essa hora extra, qual é a porcentagem, porque a CLT dá a porcentagem de 50%. A nossa convenção coletiva, ela fala em 75%. E como é que fica isso? Quando a gente faz a convenção coletiva, nós não podemos, de forma nenhuma, contrariar texto federal. Mas a gente pode negociar sempre em benefício do empregado. Então, a hora extra na CLT é 50%. Nós negociamos a 75%. Quer dizer, é um avanço, é um aumento mais benéfico para o empregado. Então, não há problema de confusão com a norma, com a CLT, com a convenção. Porque a Constituição Federal nos dá essa prerrogativa. Entendi. Vanessa, folga semanal, domingos e feriados. É, essa realmente é uma dúvida muito frequente. Peguei num ponto frágil? Pegou, pegou num ponto frágil. Porque, assim, hoje nós temos um entendimento sedimentado do tribunal, numa escala 6x1. E essa escala 6x1, eu explico, seis dias trabalhados e um dia de folga. E nós temos na nossa convenção coletiva o domingo, a folga dominical, que ela deve ser concedida uma vez a cada quatro semanas. Então, a maior dúvida do síndico é, quando eu concedo a folga no domingo, eu tenho que conceder a folga na semana? Bom, para isso veio o tribunal já elucidar a nossa dúvida. Você vai responder isso para mim no segundo bloco, tá bem? Tá bom, não saia daí, a gente volta já já. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Bia Atlante. Wagner Dental, a sua dental na baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Uma entrevistada é a Vanessa Sarro. Nem deu tempo de eu falar sobre o mapa astrológico dela e não vai dar, porque a informação é muita. Nós estamos gravando aqui no Espaço SICOM. Nós estamos falando justamente sobre o síndico profissional e principalmente a Vanessa, ela responde sobre a convenção coletiva. Deixamos uma pergunta no primeiro bloco, justamente que era sobre domingos, feriados, e a folga semanal. Isso. Aí você pode responder. Então, eu estava explicando que a dúvida maior do síndico é na concessão da folga no domingo, quando ele concede a folga no domingo, se ele deve ou não conceder a folga semanal. E aí, deve? Deve. Então, é assim, o tribunal, ele fala o quê? Que para cada seis dias trabalhados tem que conceder uma folga. Então, o sétimo dia é o de folga. Isso significa dizer que se ele folgou no domingo, e vamos supor que o funcionário tenha uma escala fixa, que ele folgue, por exemplo, toda quarta-feira. Então, ele vai folgar no domingo e vai folgar na quarta. Por quê? Porque se ele for folgar no domingo e for folgar na quarta da outra semana, ultrapassou o limite que o tribunal deu de seis dias trabalhados. Então, ele vai folgar domingo, quarta, vai folgar depois novamente na quarta-feira, e assim vai. Se não for concedida essa folga na quarta-feira, o pagamento é em dobro, o que encarece muito a folha de pagamento do funcionário. Quer dizer, o funcionário adora, né? Quer dizer, mas é um problema para todos os condomínios, né? E a não concessão no domingo, o que acarreta? O pagamento do dia a 200%. Porque qual é a forma de penalidade da parte trabalhista? É mexer no bolso do empregador, né? Já que ele não tem como ter outro tipo de penalidade para o empregador, Então, tudo que a lei determina que seja concedido e não é concedido, acaba mexendo no bolso do empregador. Então, ele aplica multas, né? Então, é uma forma de fazer com que o empregador cumpra realmente aquilo que foi determinado. Quando você está falando em empregador e empregado, o que você acha da terceirização? Como é que funciona a terceirização? Porque o síndico, o condomínio, ele acaba pagando se houver algum problema com a empresa, né? Sim. A terceirização, geralmente os condomínios contratam uma empresa terceirizada... Que oferece pontarias, eladoria... Exatamente. Achando que dali ele está livre dos encargos trabalhistas e isso não é verdade. Ainda que haja previsão contratual para isso. Em todo contrato que se faz de prestação de serviço, as empresas terceirizadas costumam colocar que caso haja uma ação trabalhista, ela vai responder. Ela vai responder sim, porque a lei determina. Só que o condomínio, ele responde subsidiariamente. O que isso quer dizer? Se a empresa terceirizada não pagar, quem paga é o condomínio. Sim, mas no curso vocês explicam isso. Sim. Mas qual é a saída para isso? Bom, a melhor saída é o controle, né? O condomínio, ele tem a responsabilidade de verificar se as verbas trabalhistas estão sendo pagas corretamente. Então, ele tem que saber se aquele funcionário está fazendo hora extra e se ele está fazendo hora extra, se o pagamento está sendo correto, se os encargos de INSS, fundo de garantia, estão sendo pagos corretamente. E como que ele faz isso? Pedindo cópia para a empresa terceirizada do pagamento. Mensalmente. para que ele tenha um controle. Até porque, numa futura ação trabalhista, ele tem como se defender com os documentos que ele tem em posse. Porque, geralmente, os condomínios têm o quê? Apenas o contrato de prestação de serviço. E isso não serve de prova numa ação trabalhista. Mas eu fiquei sabendo que vocês, durante o curso, vocês também dão uma aula prática da ação, de uma ação no tribunal. É isso? Sim. A gente faz uma simulação do que é uma ação trabalhista. A ação trabalhista. Isso. Para isso, a gente monta aqui no curso um cenário bem parecido do que é uma ação trabalhista, com o juiz, que no caso sou eu, que vou ministrar, vou direcionar como anda a ação trabalhista. É dividido em dois grupos, grupo reclamante e reclamada. Eu trago um caso, dentro daquilo tudo que a gente aprendeu no curso, que foi ensinado no curso. E aí, ali, eles escolhem quem vai ser o reclamante, que é o empregado, o advogado do reclamante, quem vai ser o síndico, quem vai ser o advogado do síndico. E também as testemunhas. É muito interessante porque, assim, a gente vai se utilizando, o pessoal vai se utilizando da criatividade, né? Para tentar achar saída para aquele caso. E, no final, quem me convence melhor, leva a sentença favorável, né? Então... Você é o advogado do diabo. Exatamente. Eu vou tentando fazer perguntas mais capciosas, para tentar embananar eles. A ideia não é que seja nada técnico. Porque, geralmente, quando o síndico chega numa ação trabalhista, ele não sabe por que que se o juiz pergunta tem acordo, não tem acordo, por que se faz acordo, por que se deixa de fazer acordo. Até porque parece que tem muitos síndicos que não estão acostumados a frequentar uma ação trabalhista, né? Não estão. E ficam perdidos. Não sabem muito bem o que fazer, quando falar, se pode falar, se tem que falar comigo, se tem que falar com o juiz. Então, a ideia da simulação dessa ação trabalhista é isso. Porque o síndico se acompanha, se acostume. Porque um dia, pode ser que uma ação trabalhista bata na porta, né? Com certeza. Agora, fora o curso, o próprio sindicato SICOM, se a pessoa tiver alguma dúvida, pode esclarecer lá? Qualquer um pode ter acesso? Qualquer um. Sendo associado ou não do sindicato, é só marcar o horário. Lá, nós temos advogados especializados. Então, eu sou especializada somente na área trabalhista, para que a gente possa dar um respaldo maior para o síndico, que ali comparece, né? Ele marca um horário. Se for necessário, se ele quiser, eu peço para ele trazer folha de ponto, o lerite, para que eu possa encaminhar melhor, para que eu possa melhor responder a dúvida. E, independente de ser associado ou não, estamos de forma aberta. É só marcar uma hora. É só marcar uma hora. Tá. Uma outra pergunta. Quais os principais desafios que o síndico tem nessa área trabalhista? É a redução da folha de pagamento do funcionário. Porque, muitas vezes, se pagam as verbas erradas. É? É. Paga-se hora extra desnecessária. Às vezes, não é necessário que o funcionário trabalhe numa folga. Isso tudo vai encarecendo a folha. Muitas vezes, dentro do custo do condomínio, a folha de funcionário representa 70%. É um gasto muito alto. Então, como que se faz para reduzir essa folha? Quais são os mecanismos que a gente pode se utilizar para que o condomínio possa enxugar a folha do funcionário, de modo que amanhã não haja uma ação trabalhista por conta disso. Então, seria interessante. Mesmo que a pessoa não queira ser um síndico profissional, ela vai fazer o curso, até porque ela é síndica do prédio, ela até fica mais inteirada desses assuntos. Exatamente, porque assim, não tem como fugir. A responsabilidade é do síndico. Sim. O empregado, ele é visto como um cargo de confiança do síndico. Até porque o síndico responde criminalmente, né? Sim. E ele responde também pelas ações trabalhistas, não diretamente. Quem vai responder vai ser todo o condomínio. Mas se de repente é apurado um erro que venha diretamente do síndico, o condomínio pode ingressar com a ação corta. Vanessa, adorei conversar com você sobre esse assunto. É um assunto que parece tão turbulento, tão confuso, mas tão necessário nos dias de hoje. As pessoas têm que estar realmente atualizadas nesse assunto, né? Exatamente. Muito obrigada. É uma geminina que fala bem, se comunica bem. E aí, você, faça também o curso do síndico profissional, porque você pode um dia precisar. Com certeza. Mas não saia daí, a gente volta já já. Esta semana, Sol, Mercúrio e Júpiter no signo de Leão. Sabe o que acontece? Uma ótima semana para comunicação, viagem, trocar ideias e, principalmente, falar com o coração. Fique ligado e acompanhe as dicas do Estelando para você. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove no dia 5 de agosto o curso Síndico Profissional, para todos os interessados em exercer a função de síndico. O local é no Espaço SICOM, na Avenida Pedro Lessa, 1920, Conjunto 35. Informações 13-3326-3083. Já no dia 13 de agosto, acontece a palestra Reabilitação Oral Metal Free, sobre dentes e implantes. Princípios para longevidade. O ministrante é Leonardo Buzo. O local é na FEFES. Informações 13-3284-0939. O programa de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado de todos os esclarecimentos que tivemos, justamente sobre a área trabalhista, algo bastante complicado. Mas aqui vai uma mensagem de Martin Luther King. O bom vizinho olha além dos acidentes externos e percebe as qualidades internas que fazem dos homens seres humanos e, portanto, irmãos. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 3326-3083. SICOM.org.br